Foi dada a largada para as provas da 9ª Olimpíada Nacional em História do Brasil. Cerca de 48 mil participantes de todo o país respondem às questões da primeira etapa, que começou em 8 de maio. Pela manhã, o reitor da Unicamp, Marcelo Nobel, colocou a prova no ar, cujo tema central é ensino de história. A Olimpíada é fundamental, que nasceu aqui na Unicamp. Tem aí o pessoal do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas participando ativamente. É uma Olimpíada que foi crescendo ao longo do tempo e cada vez mais se consolida como uma das principais Olimpíadas de História do mundo e do Brasil, naturalmente, na área científica. Temos participantes de todos os estados, até os estados com menos habitantes e menos escolas estão participando. Então, nós temos, abrindo essa primeira fase, uma predominância de São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Pernambuco. Ao todo, são cinco etapas online. Os finalistas fazem a prova dissertativa presencial na Unicamp e participam da tradicional cerimônia de premiação em agosto. A recompensa às equipes, aliás, vai muito além de troféus e medalhas. O que nós observamos já ao longo desses nove anos é um estreitamento de laços de amizade entre os participantes, entre os professores, que criam vínculos também entre si, como professores de história de todo o país. E ela tem uma série de produtos adicionais, como ela tem cursos de formação, tanto presencial como online, para os professores. Então, ela é mais do que uma competição que se desenvolve por alguns dias. Ela é um programa que dura o ano inteiro. Legenda Adriana Zanotto